Música 29 de novembro foi a data da abertura oficial do 45º Campeonato Mundial Militar de Tiro com a presença de autoridades militares e civis de diferentes países. Atletas do tiro esportivo das nações participantes acompanharam a cerimônia e receberam as boas-vindas dos organizadores. A Arion, a mascote dos 5º Jogos Mundiais Militares e a Tropa da Paz também estiveram presentes marcando o fato de que o Campeonato de Tiro é um evento teste para os Jogos da Paz Rio 2011. O Brasil já sediou um Campeonato Mundial Militar de Tiro antes. Isso aconteceu em 1961, do qual participaram apenas 8 delegações. Esta edição de 2010 traz 28 delegações e cerca de 200 atletas. que vão competir no centro de tiro esportivo totalmente modernizado e dentro dos padrões internacionais. Nós temos hoje no Brasil uma arena olímpica realmente de ponta em termos de qualidade e de tecnologia. É o segundo evento que a gente realiza visualizando o planejamento, adequações e melhorias na execução de Jogos Mundiais Militares. Então o treinamento tem sido mais difícil, mas justamente o bom treinamento depois nos dará um melhor combate em julho de 2011. Então, Mirante, qual é a expectativa em relação aos nossos atletas nesse campeonato? Olha, a nossa expectativa é muito boa. O pessoal tem sido muito dedicado e não só os dirigentes, os técnicos e toda a infraestrutura tem sido dada, mas é muito, muito importante a participação e a dedicação do atleta. Eles receberam novos equipamentos. Até que ponto isso influencia no desempenho? Olha, sem dúvida, você treinar com equipamento novo, com equipamento moderno, de ponta, primeiro você estimula, é como se levantasse a autoestima do atleta. Ele sente que tem um apoio, um suporte. E é lógico que a tecnologia hoje, se você não estiver no top da tecnologia, você dificilmente irá conseguir bons resultados. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sou o ar. Eu sou o ar, mascote dos Jogos Mundiais Militares, e estaremos juntos em 2011 para transformar os Jogos da Paz em uma experiência cheia de magia e aventura, celebrando a amizade através do esporte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto